Música Sentimentos são Faces de mudar Mesmo entre quem Não vê que Alguém pode ser Seu par Basta um Olhar Que Outro não espera Para assustar E até Perdoar Mesmo a bela e a Fera Sentimento Assim Sempre É uma surpresa Quando Ele vem Nada Tudo tem É uma Sama Coisa Sentimentos Para nos trazer Novas Novas Sensações Gostes Emoções E um novo Prazer Uma Estação Como Como a Primavera Sentimentos Como uma Canção Para a Bela e a Fera Sentimento Sentimento São Uma Canção Para a Bela e a Fera Sentimento Como assim Sempre É uma Surpresa Quando Ele vem Nada O detém É uma Chama Acesa Uma Estação Como a Primavera Sentimento São Como uma Canção Para a Bela e a Fera Sentimento São Como uma Canção Para a Bela e a Fera Amém.